O que é isso? Foi no banheiro, ganhou o prêmio. Companheiro, você é o milionésimo usuário, frequentador do banheiro, companheiro. Palmas para ele. Peraí, companheiro. Peraí, estou muito emocionado e por isso, como é seu nome? Perdão. Palmas e música. Você é o ganhador, milionésimo usuário do nosso banheiro, frequentador do banheiro. Vem cá, vem cá, não, vem cá, rapidinho. Vamos conhecer aqui, porque é uma honra ter você aqui nos nossos banheiros públicos. Vamos conhecer. Fernando, você é um homem famoso, Fernando. Qual o nome do cagão? É o Ronaldo Gonçalves Corimão de Oliveira, os dois atores. Você é a milionésima usuária do banheiro, olha que faixa bonita, em tua homenagem. Ai. Eu quero lhe passar o troféu, papel higiênico de ouro, a milionésima usuária desse banheiro. E complementando, minha querida, a coroa. Gigante, obrigada. A coroa exclusiva, como foi lá dentro? Ah, não sei, eu tava quietinha lá, minha vida privada. Aí, o que aconteceu? Vamos, minha querida! Banheiro feminino. E agora vai chegar mais uma. Ivane Oliveira com o Ronaldo Gonçalves. Caramba. Por favor, minha senhora. Como é teu nome? É Sara. Você me dá a honra, Sara, de ser a milionésima usuária do público mais usado dessa cidade. Que hora será premiada o troféu papel higiênico de ouro? Segura, levanta. Palmas pra ela, banda. Tem o prazer, a honra de ter você como milionésimo usuário visitante do nosso banheiro. Eu quero que você tenha a honra de receber o troféu papel higiênico de ouro. Segura. Eu nesse momento te coroa. Entrevista exclusiva. Qual o nome do pagão? Edvaldo. Tudo bem, Edvaldo? E como foi lá dentro? Este é Ronaldo, né? É Ronaldo Gonçalves. Agora eu tô aliviado, cara. Eu entrei pesado e agora eu tô leve, né? Eu te amo também. Eu o artigo. Eu o artigo. Eu bem. Eu o artigo. Eu te amo. E o artigo. Eu te amo. Eu te amo.